Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas de Feira de Santana, nosso querido quarto ano. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal. E não se esqueça, quem não se inscreveu ainda no canal da CEDUC, se inscrevam para vocês ficarem mais ligados, mais atenados quanto ao que acontece por aqui e não perder nadinha, tá? Eu sou a professora Mirthi e hoje teremos aulas de matemática e ciência da natureza. Hoje falaremos sobre um assunto que é muito triste. Nossas matas, elas vêm sendo destruídas. E os animais, será que eles sofrem as consequências desse desmatamento? O nosso texto de hoje faz uma ponte entre linguagem e ciências naturais. porque não podemos deixar de pensar em como o ser humano tem destruído a natureza e também iremos reforçar que nós temos que fazer a nossa parte. E para iniciar a nossa aula, nós vamos aqui, eu vou ler para vocês, vocês vão ouvir uma fábula, que é a fábula do Beija-Flor. O Beija-Flor e a Floresta Aconteceu um incêndio na floresta Olha o incêndio Os bichos corriam apavorados por causa do incêndio E o Beija-Flor tentava apagá-lo Pegando água do rio e levando gota por gota em seu bico Eu não sei se vou conseguir, mas estou fazendo a minha parte E ele pegava água no bico e levava gotinha por gotinha para poder tentar apagar o incêndio Vindo a cena, o leão perguntou para o Beija-Flor Beija-Flor, será que você vai conseguir? Eu não sei se vou conseguir, mas estou fazendo a minha parte E aí, a gente vai refletir sobre esse texto Será, será que esse Beija-Flor, ele sozinho Conseguiria apagar aquele incêndio? Será que ele conseguiu apagar o incêndio? Eu acho que é meio que impossível, né? Um Beija-Flor com apenas algumas gotinhas no bico Conseguir apagar o incêndio de uma floresta Só que aí, ele dá uma lição para o leão Que possa ser que ele sozinho não consiga Mas ele está fazendo a parte dele E se todo mundo fizer a sua parte Com certeza, aquele incêndio, ele seria ali apagado, né? E será se nós, nós, todos nós Estamos fazendo a nossa parte em relação à natureza? Será se a gente está contribuindo de forma positiva Ou de forma negativa com a nossa natureza? E para isso, nós vamos falar sobre a relação do homem com o meio ambiente O meio ambiente não é somente a natureza Mas sim onde quer que nós vivamos É todo lugar no qual possa existir a relação entre os seres vivos e não vivos Se poluímos a natureza, estamos nos poluindo Precisamos dela como um método de sobrevivência Então, quando a gente fala de meio ambiente Meio ambiente não é só a natureza Não é só uma floresta Todo lugar em que a gente viva É chamado de meio ambiente E quando nós poluímos esse meio ambiente Nós também estamos nos poluindo, né? Porque ele vai devolver aquilo que a gente oferece para ele Há o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas Não há o suficiente para a cobiça humana É uma frase de Mahatma Gandhi, né? O que significa isso? No mundo nós temos o suficiente para a gente Só que as pessoas estão tão ambiciosas A cobiça humana está tão grande Que está acabando com a nossa natureza, né? Devido a essa cobiça Porque não é uma necessidade É um desejo de enriquecimento Que ultrapassa os limites E acaba agredindo a mãe natureza E aí a gente tem a turma da Mônica Com alguns cartazes, né? Não destruam o nosso futuro As florestas são da humanidade Não dos políticos O código florestal não pode mudar O verde é lindo Protejam as nossas águas Uma forma de manifesto aí Da turminha da Mônica E quais são os principais problemas ambientais Que a gente vem enfrentando? Primeiro, a poluição do ar, né? Por gases poluentes Gerados principalmente da queima de combustíveis De combustíveis, né? Os carros, né? E também pelas indústrias Nós temos também a poluição Dos rios, lagos, mares e oceanos Que é provocado aí pelo despejo De esgotos e lixos, né? Acidentais, às vezes, ambientais Vazamento de petróleo e etc Temos a poluição do solo Que é provocado pela contaminação, né? Através de uso de agrotóxicos Fertilizantes, produtos químicos E também a partir do descarte incorreto do lixo Temos também a queimada das matas e florestas Como forma de ampliar a área para o passo Para a agricultura E a gente vem, vamos agora, rever tudo isso, né? A poluição do ar Ela acontece não somente pela queima de combustível fóssil E através das faminés das indústrias também Que liberam, né? Poluentes à atmosfera Mas também até mesmo nas fazendas Nas roças Ou até nas nossas casas Quando a gente junta aquele lixinho ali Coloca fogo naquele lixo Aquela fumaça Que é reeditada dessa queima do material Ela polui o meio ambiente também A poluição dos rios Dos lagos e mares Dos oceanos, né? Não só o que a gente joga Diretamente ao rio Mas se eu poluo a minha silva A enxurrada vai levar essa água Para onde? Para os rios, né? E essa água, ela vai vir com o quê? Com poluente Porque aquele lixo que eu joguei na rua Vai acabar sendo levado Para o rio Para os mares Para o oceano, né? E além disso Tem os vazamentos também aí Ambientais de petróleo, né? Poluição do solo Ela é provocada somente com a contaminação Por uso de agrotóxicos, fertilizantes Para outros químicos Que são utilizados nas plantações Não A poluição do solo Também ocorre com os cachos Incorretos de lixo, né? Nós temos aí Vários materiais Que acabam denegrindo Acabando ali Com os nutrientes Do solo Queimadas Queimadas Florestas, né? Principalmente A queimada A derrubada de árvores A queimada de material Nas roças Nas fazendas Para se construir Um novo pasto Isso ali também Prejudica o meio ambiente, né? Outra forma também Que as pessoas utilizam Nas roças Nas fazendas Em plantações É que quando eles vão Acabar a colheita ali Eles Cortam todo Tiram Retiram do solo ali O pé de feijão O pé de café Qual seja O tipo de plantação E põe fogo Põe fogo ali Para poder Fazer uma nova Plantação Isso prejudica o solo Prejudica também Porque quando Esse material É queimado ali Sobre o solo Ele além de retirar Os nutrientes Do solo Ele ainda vai matar Os organismos Vivos Que Os seres vivos Que vivem ali no solo E onde muitos deles Ajudam na fertilização Do solo Que é o caso Por exemplo Das minhocas Desmatamento Com corte Ilegal De árvores Para comercialização De madeira Que é o que a gente Vê lá na Amazônia Está havendo Um grande Desmatamento A pró Mas Se eu preciso De árvore Por exemplo Eu preciso Da madeira Para constar Colocar no telhado Da minha casa Como é que Eu não vou Nós não vamos Poder cortar Para poder retirar Essa madeira Sim gente A gente faz isso Só que Tem que ser De forma planejada Para isso Existe um Reforestamento Então se eu Retiro Uma árvore Eu tenho que Plantar outra Num lugar E também Esperar Que essa árvore Ela se desenvolva E não retirar E não retirar Essas árvores De forma Desempreada Que aí Nós teremos O que? O desmatamento Esgotamento Do solo Perda da fertilidade Do solo Na agricultura Que é provocado Pelo uso Incorreto Do solo Inclusive Dar novos frutos Então eu não posso Tirei uma plantação Já vou plantar Outra E assim por diante Não Não é assim A gente tem que dar tempo Ao solo De se recompor Também Diminuição E extinção De espécies De animais Provocados Pela caça Predatória De destruição Dos ecossistemas Essa diminuição Extinção Ela acontece Pela caça Exagerada E também Pela destruição Do ecossistema Que seria O local Onde Esses animais Eles vivem A falta De água Para o consumo Humano Que também É uma forma De poluição Que é o uso Irracional Da água Desperdício E também A contaminação E poluição Dos recursos Hídricos E o próprio Aquecimento Global Também Que é O que vai resultar No efeito Estufa O que é Aquecimento Global Aquecimento Global Ele é Provocado Pelo O excesso De gás Carbone Na CO2 Na atmosfera Que faz com que O calor Que entra Aqui Dentro Que ultrapassa A atmosfera Ele não Consegue Sair E aí Ocorre O aquecimento Global Que é o chamado De efeito Estufa O efeito Estufa Ele é necessário Só que De forma Exagerada Pode acontecer O que? É ficar muito Quente Aí derreter Calotos Polares Por isso Algumas Cidades Ou até Mesmo País Podem Desaparecer Porque vai Aumentar O nível Do mar Além De Entrar Mais Radiação Solar Na atmosfera Gerando Problemas De pele Como por exemplo Câncer de pele Dentre Tantas Outras Coisas Ruins Negativas Que esse Aquecimento Global Ele pode Causar Como é Que eu posso Conservar E preservar O meio ambiente Primeiro Adotando Práticas Que levem Em conta As necessidades E os direitos Dessa geração E as necessidades E direitos Das próximas gerações Uma frase Que a gente Precisa usar É O nosso direito Ele termina Quando começa O do outro Então se eu Retiro Tudo Tudo Todas As riquezas Tudo Que eu posso Aproveitar Ou retirar Da natureza Agora Vai chegar Um momento Que ela Vai faltar E aí Como é Que vai Ficar As próximas Gerações Então a gente Tem que Levar Em conta Retirar Apenas O que é Necessário Para a gente Para essa Geração Sem atingir Os direitos Da próxima Geração Aí a gente Tem uma tirinha Da turma Da Mônica Vamos ouvir Agora Oba Oba Prantando Uma árvore Nova Chico Essa aí É de que? De goiaba? De jaca? De manga? Não De esperança E é isso Que a gente Tem que plantar A gente tem que Fazer Pegar aquela Sementinha E plantar Aquela árvore De esperança Que ela Só vai acontecer Quando as pessoas Se conscientizarem Do quanto A natureza Ela é importante Para a gente O meio ambiente É importante Para a gente Se a gente Maltrata o meio ambiente A gente está Se maltratando também Porque a gente Precisa dele Para sobreviver Então é preciso Conservar E preservar O meio ambiente O que é Conservar? Conservar Vai fazer Com que ele Permaneça Da mesma Forma Né? Então Vamos mudar O nosso comportamento Para que Futuramente A gente Não venha Sofrer Com Essas Transformações Que podem Acontecer De forma Negativa No meio ambiente E para isso A gente Utiliza A prática Da sustentabilidade Vocês já ouviram Falar No 5R Quais são Esses 5R Reciclar Repensar Reaproveitar Recusar E reduzir São as formas As formas Que a gente Pode fazer Para que A gente Possa Sustentar Né? Esse meio ambiente São práticas De sustentabilidade Ao reciclar Os materiais Como por exemplo Papel Papelão Né? Garrafinha pet Né? Que é o plástico Repensar Será se Realmente Eu preciso Disso Ou eu quero Isso A gente tem Que Comprar Consumir Aquilo que a gente Precisa E não Somente Aquilo que a gente Quer Se eu tenho Um celular Para que Que eu quero O outro Será se eu Preciso De dois Ou é porque Eu quero Dois Então vamos Utilizar Mais o precisar E esquecer Mais do Querer Té? Reaproveitar Por exemplo É um potezinho De sorvete Eu posso reaproveitar Para poder guardar Material ali Eu posso fazer isso Então Isso eu também Estou ajudando O meio ambiente Né? É ao invés De eu ficar Despejando Jogando no lixo Reaproveitar Recusar Recusar Aquilo que faz mal Para o meio ambiente Né? Eu não quero E é interessante Até quando vocês Vão ao supermercado Né? Ao comprar Algum material Vocês Tentarem Comprar coisas Que Onde essas empresas Elas contribuem Com o meio ambiente Também, né? De forma Que venha Beneficiar A nossa mãe natureza E recusar Aquilo que faz mal Que prejudica O meio ambiente Reduzir também Comprar apenas O necessário Certo? Uma coisa Que eu acho Interessante Nos supermercados Por exemplo Os atacadões Quando uma pessoa Ela leva A sua sacola Ou ela adota Uma sacola ecológica Ao invés De utilizar Cada vez que você Vai ali no mercado Mais sacolas E mais sacolas E mais sacolas Porque Essas sacolas Elas vão Acabar parando No meio ambiente Né? No nosso solo E como leva muito tempo Ali pra ela se decompor Vai acabar poluindo Né? Nós vamos agora Fazer a leitura Do texto Esse texto Ele está aí No bloquinho De atividade De vocês, tá? E vocês vão utilizar Ele pra poder Fazer A atividade Vamos ao texto Perda de florestas Tropicais Aumentam em 2020 No mundo Com o Brasil À frente Foi um texto Aí É Foi retirado Né? Pra essa atividade Aí Dia 31 do 3 De 2021 E foi atualizado Nessa mesma data Também Às 9 horas Certo? 9 horas e 5 minutos No ano passado O mundo perdeu O equivalente A superfície Da Holanda Em florestas Virgens Tropicais Com o Brasil À frente Da lista Os incêndios E a derrubada De árvores Deuíram 4,2 milhões De hectares De florestas Tropicais Primárias Um aumento De 12% Na comparação Com 2019 A perda Representou 2,64 gigatoneladas De emissões De CO2 Que é o gás Carbônico Ou dióxido De carbono Equivalentes Às emissões Anuais De 570 Milhões De carros Mais que o dobro Do número De automóveis Em circulação Nos Estados Unidos Levando-se em consideração O conjunto De florestas E de plantações Nos trocos No ano passado O mundo perdeu Uma superfície Total De 12,2 milhões De hectares Olha, gente A quantidade De superfície Florestal Que o mundo perdeu A destruição Se deve Principalmente À agricultura Por quê? Porque eles retiravam Aquela vegetação Ali Para poder plantar A vegetação nativa Para poder fazer Plantações Mas Também Aos incêndios Provocados Pelas ondas De calor E seca Nas áreas Em áreas Como Brasil Austrária Sibéria Segundo relatório Baseado em dados Obtidos Por satélite Então Essa perda De superfície Florestal Onde nós temos Matas De 12,2 milhões Se deram Pelo quê? Pelos incêndios E também Pela A retirada Dessas árvores Para Se fazer A agricultura Os dados Mostram Uma emergência Climática Uma crise Da biodiversidade Um desastre Humanitário E uma perda De oportunidades Econômicas Alerta O francês Seymour Do WRI Que tem Sede Sede Em Washington Estudos Estudos Recentes Mostraram Que O desmatamento Da bacia Do Amazonas Poderia Acabar Provocando Um novo Regime Climático E transformar Em savanas As florestas Tropicais Da região O Brasil O Brasil Que havia Conseguido Reduzir Significativamente O desmatamento Da Amazônia Vê Agora Todos os fósseis Esmorecidos Os incêndios Também Devastaram A região Do Pantanal Que vai Do Brasil A Bolívia O relatório Calcula Que quase 30% Da superfície Desse território Natural Foi reduzida A cinjas Em 2020 Privando Grupos Indígenas De água E comida Como aconteceu Com os Batós Do centro-oeste Do Brasil E provocando A morte Aí nós temos A fonte De onde foi Retirado Esse texto Com isso A gente vai Aí vocês vão fazer Na atividade De vocês Desculpe Na casa De vocês Vocês vão fazer Aí Pegar o bloco De atividades E realizar Essa atividade Aqui Observe a tabela Abaixo Ela apresenta O número De desmatamento Nos estados Que compõem A Amazônia Legal Nos anos De 2015 E 2016 Em metros quadrados Aí nós temos Aqui Uma tabela Onde nós temos Alguns estados E o desmatamento Que aconteceu Em 2015 E 2016 E vão responder Aí no caderno De vocês A essas perguntas Lembrando que Essas perguntas Tá dentro Do bloco Aí de atividades E orientações Que vocês receberam Das escolas Tá? Qual a diferença Entre o total De desmatamento Em 2015 E 2016 Lembrando que Quando a gente Fala Em matemática A gente usa O termo Diferença Diferença Significa o que? A diferença Significa que Vocês vão utilizar O cálculo De subtração Né? A quantia De menos A diferença Por toda vez Que vocês Encontrarem Em matemática Diferença Ela é resolvida Com a quantia De subtração Então vocês Vão olhar Aí A diferença Entre 2015 E 2016 Tem estados Onde a evolução Do desmatamento Foi menor Em 2016 Do que 2015 Existe? Quais? Isso é positivo Ou negativo? Por quê? Se em 2015 Foi menor Do que 2016 É positivo Ou negativo? Se for maior É positivo Ou negativo? Vamos dizer Em qual estado O crescimento Na evolução Do desmatamento Foi maior? Qual desses aqui Houve o maior Des Crescimento O crescimento Não é eu pegar Somente os dados De 2016 Ou 2015 Eu preciso saber Se de 2015 A 2016 Cresceu mais Em qual estado? Calcule a diferença Na evolução Do desmatamento Dos estados De Acre e Tocantins Diferença Diz que é conta De que? Cotinha de menos Subtração Aí vocês vão utilizar Os dados De Acre e Tocantins Escreva como lemos Cada numeral Maior que mil Que aparece na tabela De desmatamento Então o que tiver Maior que mil Vocês vão escrever Como se lê Por exemplo Aqui nós temos 1601 Nós temos um número Vocês vão escrever Como é que a gente Ler esse número Tá? E pra finalizar Às vezes Me sinto como uma sementinha Mas Eu não posso pensar Nisso como algo ruim Afinal Uma semente Pode virar Uma linda árvore Ser uma árvore Hoje É como Emplacar Um livro Na lista Dos mais vendidos Então sejamos Uma sementinha Uma sementinha Que vai aí Colaborar Com o meio ambiente A gente vai fazer Igual o beija-flor Que a gente viu Lá no início Da aula Não importa O que os outros Estão fazendo É importante Que nós passamos A nossa parte A prova Vai ficando por aqui Realizem as atividades Cuidem muito bem Desse material Porque vocês Deverão encaminhar Para as escolas De vocês Para que os professores Possam fazer As devidas correções E possam avaliar Como é que está indo O desenvolvimento De todos Certo? Prova ficando por aqui Um beijo E até a próxima aula